Boa noite, o administrador da cervejeira Ruzema introduziu na manhã desta segunda-feira uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República contra Justino Veiga, assessor demitido do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sobre a tentativa de corrupção aos magistrados judiciais. Nino Monteiro quer também levar as barras dos tribunais, o deputado do PCD de Alphineves e o vice-presidente do MLSTB-PSD e o administrador-geral da Sonangol em Santo Meio Príncipe, Osvaldo Vaz. Segundo o administrador da Ruzema, existem gravações que comprometem essas figuras e pediu envolvimento a todos os órgãos de soberania para desmantelar a rede. O administrador da Ruzema esteve esta segunda-feira na Procuradoria-Geral da República e introduziu uma queixa-crime contra Justino Veiga, assessor demitido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Delfim Neves, deputado do PCD, e Osvaldo Vaz, vice-presidente do MLSTB-PSD e administrador-geral da Sonangol em Santo Meio Príncipe. Nino Monteiro diz que apresentou a queixa-crime sobre os envolvidos na tentativa de corrupção aos magistrados judiciais. Acabo, de facto, de entregar a queixa-crime ao Procurador-Geral da República, a queixa-crime sobre os envolvidos no ato da corrupção. Quero aqui dizer-vos que a mim estranha muito como que um assessor do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça pode receber envelope e dar, ou tentar dar, ao magistrado supremo para resolver a decisão a seu favor. Nino Monteiro afirmou que este episódio não poderá ser branqueado e quer que os infratores sejam punidos, uma vez que o processo de Rosema já transitou em julgado. Este episódio não pode ser branqueado. Existem, de facto, corruptos e os infratores têm que, de facto, serem punidos. É muito triste, não é? Estamos, de facto, a viver tudo isso. Uma empresa não suporta, não suporta, quando sabemos que nós temos a certidão do trânsito em julgado. O processo está arquivado e querem, de facto, tentar esforçar com envelopes espalhados no Supremo Tribunal de Justiça para poderem recuperar e tirar o cadáver e porem andar. O administrador da cervejeira, Rosema, pediu aos representantes de todos os órgãos de soberania para desmantelar a rede, alegando possuir gravações que comprometem, seriamente, os envolvidos. Estranha muito este episódio, tendo em conta que estas pessoas, em princípio, não deveriam se envolver. E se tivessem que se envolver, que dessem a cara e fizessem as coisas dentro das normas. Há alguma confirmação de que realmente estas pessoas estão envolvidas? Há gravações. Há gravações que o próprio Sr. Justino Veiga diz que recebeu dinheiro na mão do Sr. Delfim Neves e quem deu do Sr. Delfim Neves dinheiro é o Sr. Oswaldo Vaz. Eu tenho as gravações que dizia o Sr. Justino Veiga e acho também que o Presidente Supremo Tribunal de Justiça introduziu uma queixa-crime contra o mesmo infrator. E o que é que espera dos feitos desse processo? Clarificação, justiça, porque, de facto, se os papéis que meteram no Supremo Tribunal de Justiça fossem legítimas, não seria necessário, digamos assim, que o assessor do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça levasse o envelope para que a decisão fosse a seu favor. Portanto, espero que esse episódio não seja, mais uma vez, branqueado e que as pessoas vão à barra dos tribunais e assumem com os seus compromissos. O administrador da empresa disse que a cervejeira Rosema foi comprada legalmente e registada, tendo sublinhado que os irmãos Monteiro não são herdeiros de qualquer angolano. Amandio Pinheiro deu esta tarde uma conferência de imprensa aos órgãos de comunicação social para preferir uma denúncia pública contra o cidadão de Alphineves. Amandio Pinheiro acusa de Alphineves de não cumprir com as suas obrigações referentes ao empréstimo efetuado desde 2010, com promessa na altura de reposição em 72 horas. Venho aqui perante órgãos de comunicação social para fazer mais uma denúncia pública contra o senhor Delphine Santiago das Neves, vice-presidente do partido PCD. Porque em 2010, convencemos ausentosamente, num sábado, para emitir um cheque da minha empresa só com a Estrada Limitada no valor de 200 mil dólares americanos e o que o valor seria devolvido na segunda-feira seguinte. Sabia, no entanto, o senhor Delphineves que a fonte que deveria suportar a fonte que deveria suportar esta dívida já o havia confirmado que não o faria. mesmo sabendo, o senhor Delphineves que não tinha como honrar neste compromisso, garantiu-me que não havia problemas e o que o dinheiro estaria na conta na segunda-feira. Ora, desde 2010 até hoje, o senhor Delphineves não pagou um só cêntimo do dinheiro que lhe foi dado pessoalmente. Nestas circunstâncias, introduziu uma queixa-crime contra o senhor Delphineves por burla, mas, como sempre acontece com este indivíduo, a queixa não anda. Não sei porquê. Como o dinheiro foi pedido ao banco no descoberto e não foi pago, tornou-o como uma dívida e sempre o senhor Delphineves garantiu que iria pagar a dívida. Tanto é, no contrato de empréstimo ficaram os senhores Xavier Mendes, Albertino Bragança e Alzemio Prazeres Bano como solidários da dívida e, ao mesmo tempo, como toários do empréstimo. O Banco Bispe introduziu uma ação executiva contra mim, correndo eu hoje o risco de perder o edifício do Hotel Bahia, propriedade que deixei em garantia e para obter o descoberto de 200 mil dólares.